Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora, neste momento, para fazer análise e acompanhamento, na verdade, da Vucabrás, tá, basicamente, desculpa, balançada aí, basicamente, uma operação bem positiva, tá, a produção de calçados, foco em calçados esportivos, especialmente depois dos movimentos que foram discriminados durante a análise anterior, que está aqui embaixo na descrição, tá, a operação agora com Olímpicos, Mizuno e Under Armour, tá, todas elas mais vinculadas à calçada, algum nível de acessórios ali, mas, por enquanto, muito com vínculo em calçados, desculpa pelo barulho, já resolvemos aqui, análise anterior, na descrição, terceiro trimestre de 2021, tá, no período, entrou no radar, é, a falta de caixa e o custo de oportunidade impediram a entrada, porque a gente tinha outras operações muito mais descontadas versus operacional financeira e por aí vai, tá tudo explicado na análise, visão, continua bem casada, levando em consideração a subida do preço desde a análise em questão, que está na tela, então a gente deve ter aí, é, levando isso em consideração, continua basicamente na mesma, tá, o preço consideravelmente justo e a gente vê, é, outras operações ainda chamando muita atenção versus essa. Do Diligence mostra uma operação que vai muito bem, receita operacional líquida com crescimento de 64,4% year and year versus mês e período no ano passado, a evolução forte em confecções e acessórios, que é algo que eles estão investindo aí, mais forte, está ganhando espaço e passando de 6,9% da receita para 10,7% da receita, é algo considerável, a abertura na sequência de mercado interno e mercado externo, mercado externo esse que ganha ainda mais relevância versus o terceiro trimestre de 2021, o e-commerce continua com pouca relevância na receita operacional líquida, ainda assim interessante com uma avenida de expansão e ganho de conhecimento sobre preferências dos clientes, margem bruta saudável, especialmente considerando o aumento do custo de matéria-prima durante o período, denota justamente a capacidade de repasse da operação, a operação vê um alvo ali acima dos 40%, quando eu falo margem bruta, então a gente ainda tem alguma coisa para evoluir, o que é bem positivo, despesas com vendas e propagandas bem controladas, isso quando pensado, como sempre, como proporção da receita operacional líquida, o DNA, despesas gerais administrativas, com forte queda, o que mostra justamente o ganho de eficiência da operação paulatinamente cada vez mais positiva. O EBITDA, com um crescimento de 85% e earn year, o que causa um ganho de margem considerável, a margem vai de 16,9% no mesmo período do ano passado para 19%, lembrando que no período anterior, no primeiro trimestre de 2022, estava em 17,5%. Eu peço desculpa pelo movimento todo aqui na praça, não sei se dá para ouvir. Lucro líquido, sem não recorrentes, um crescimento de 17% e earn year, com margem extremamente saudável, ainda assim com espaço para crescimento. A operação melhorando em eficiência, bem positiva, um direcionamento bem interessante. A alavancagem não incomoda, o aumento do endividamento por necessidade de capital de giro, o que é mais natural como operação crescente, comentado na análise anterior, dívida líquida sobre a bíblia chega em 0,4 vezes, então nada que preocupe, nada que seja um problema. Finalizando, a operação continua evoluindo e rodando bem, veja o movimento de foco em esportes como bem positivo, estrutura de capital não incomoda, o ganho de eficiência com espaço para mais, ganho de eficiência ainda, especialmente na parte da operação de margens, margem bruta, por exemplo, que deve subir acima de 40%, é bem positivo, é bem vindo. A evolução do preço continua justa, o que leva a operação a ser uma adição de crescimento orgânico, com acompanhamento paulatino do preço, no momento acompanhando, mas sem endereço imediato, dado outras operações que estão descontadas e chamam mais atenção. aqui, justamente, a gente vai ficar ali de perto para ver, eventualmente, a possibilidade de dar uma entrada mais sem pressa. A gente tem, por exemplo, opar gatas, que está ridiculamente descontado, então acaba sendo ali cada real alocado, aqui é um real não alocado em outras operações que dão mais chance ali de um crescimento, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma robo vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde. Valeu, galera!